é só passar aí mano sossegado tu bota aqui na hora para tu aí você passa o gold para o meu PC Defensor Troy aqui ó o meu chave do crime aqui é certinho mano olha que assusta eu tenho aqui os piches aqui é porque eu nem sabia que você ia encantar era lança não eu pensei que era é como é que fala outro tipo de arma aí você passa o gold aqui para o meu PC aqui ó mano Defensor Troy aqui ó eu já boto para aqui só passar aqui mano gordo mano cê é doido pode ficar sossegado mano não roubo não parceiro quer que eu boto sua lança de novo aqui ó ó mano eu tenho mais de um só de item mano não vou roubar tu sujar meu chato por causa de uma lança dessa ó se quiser eu até boto aqui tu dá até ok na tua lança aí de novo ó mano não roubo não parceiro olha aí eu tenho eu tenho mais 10 aqui no no defensa e aqui ó mano e passa no nesse e eu vou mandar mano sossegado o gol de aí eu ia lança que eu boto aqui aí na hora que ela ficar mais doze eu e eu já boto lá atrás você leva tua lança embora ligeiro eu acabei de fazer atrás de cá menina ali no adague de 60 bilhões quando a minha passou tudo primeiro essa parada é que eu faço só assim mesmo passa a lança aí para o meu o meu você vai cê vai cê vai ficar só com mais 10 e aí e aí então passa só passa seis dias aqui nesse nesse defensa e troika aí eu vou encantar sua lança mais doze você coloca a lança e você colocou mais mais seis no no firma aí é que é que eu tô sem espaço e na praia ele não defende ser aí o homem só ficar tranquilo parceirinha que não tem ele tem mesmo não comigo não você não tá fazendo trágico mundo não o peraí mano deixa eu fazer aqui o lugar pra tia que o menino tá me chamando pra pegar o resto do gol de aí eu vim aqui e faço desse jeito aí mesmo Deixa eu botar logo nesse dobro pra tu que eu não faço dobro. Põe só a lança aí. Aí eu vou botar mais 10 aqui e 11 e tu me passa duas trades de dobro, beleza? Uma é trade de 8 bi e outra é de 8, 9, 10 e muito dobro. Aí fica falta me passar mais 4 bi. Então eu vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. Então eu vou botar aqui.